Então a nossa banda que vai começar hoje é uma banda finalista do Aposta MTV, os integrantes Tayan, Mário, Zé, Rita, Alan, Lucas e Gustavo. Na tenda, na grama, na faixa pessoal, Cabana Café. Tirei meu sapato, guardei no armário, saí de chinelo e só Pra me sentir um pouco mais no Brasil No Brasil faz tanto frio, meu amor Olhei na janela, fui ver se era ela, vi o redutor e só Que me abraçou Guardei seu retrato, rasguei meu passado, saí pra ver a praia e já Me senti muito mais por aqui Eu não tô mais tão vazio, meu amor Não me procurava sem me achar Agora acabo, vou atrás do que eu pense Todo dia é o começo, todo mundo aberto É porque eu sempre esqueço Vai começar se gostar E a minha vida com certeza eu posso te ver Foi o meu caminho Valeu!